Ah, é nóis, rapaz, é nóis, é nóis Essa merece Essa merece, essa é nóis É nóis, tirou a foto aí Nada, menino, não pode falar nada É, papai, eu amo Mas eu te falei, hein, cara, eu tive certeza que eu tava aí Mandou bem, mandou bem Te dou cobertura, conquista cansada Parceria fechada Felipe na área Gostei meu grupo de menino, cara E aí E aí E aí